Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, fundador e professor da Curio Centro Educacional. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais acerca da proposta da Curio, para vocês que já acompanham os nossos vídeos e para você que pela primeira vez está aí conhecendo o nosso canal. Nós entendemos que a Bíblia é a fonte mais importante de conhecimento. É dela que nós temos a sabedoria para a vida, para nos relacionarmos com a divindade, assim como também com a nossa família e a sociedade. Por isso, esse canal se dedica em trazer estudos que vão facilitar o entendimento acerca do conteúdo da Bíblia, tirando aquela ideia de uma interpretação religiosa, fundamentada já em dogmas eclesiásticos. Para isso, nós buscamos, além da submissão à razão e à fé, outros campos do conhecimento que também são importantes para auxiliar no entendimento da Bíblia. Nós utilizamos de vários vídeos teológicos, onde nós desenvolvemos o conhecimento da teologia, tendo como objetivo o melhor entendimento da Bíblia. A teologia é um campo de conhecimento que auxilia, que traz ferramentas importantes para uma melhor compreensão do texto bíblico. Além da teologia, nós também utilizamos a filosofia, pois ela auxilia numa maior reflexão, numa potencialização do nosso raciocínio, sempre tendo como objetivo entender melhor o texto bíblico. Acompanhado da teologia e da filosofia, nós também trabalhamos a importância das línguas. Entender melhor o nosso idioma, no caso português, vai ajudar na hora de interpretar. Além do estudo da língua nativa, nós também nos dedicamos ao conhecimento das línguas que foram escritas no texto sagrado. Estou falando do hebraico e do grego, que são duas línguas importantes que vão nos auxiliar na interpretação mais precisa do texto bíblico. Ampliando o campo de conhecimento, para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla da realidade, nós vamos também trabalhar a questão da história. Entender melhor a história não vai determinar o conteúdo bíblico, mas vai ajudar na compreensão. Não somente a Bíblia, mas todo conhecimento provém de Deus. Dentro dessa perspectiva, nós não ignoramos as ciências. Elas são importantes, sim, para que a gente possa entender melhor a realidade ao nosso redor. Por isso, através de uma metodologia científica, nós temos uma habilidade maior para desenvolver uma interpretação mais precisa do texto bíblico. Completando essa pirâmide do conhecimento, o nosso canal também se disponibiliza a compartilhar o conhecimento da antropologia, entendendo que a compreensão acerca das culturas e da constituição humana é importante, sim, para uma melhor interpretação do texto sagrado. É importante lembrar que essas ferramentas que nós temos aqui, a teologia, filosofia, línguas, história, ciência e antropologia, não determinam a verdade da Bíblia, não. Mas elas servem como ferramentas auxiliares para que nós possamos compreender melhor o texto sagrado. Portanto, não deixe de acompanhar o nosso canal, aproveitando os vídeos que são compartilhados diariamente. Até mais!